Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar Então para tudo, desce aqui embaixo e desce já o seu joinha, aquele like Isso me incentiva a produzir cada vez mais vídeos de Venglory aqui para o canal Então desce aí embaixo e dê seu like, eu vou esperar hein Sério, desce aí embaixo e deixe já o seu joinha Muito bem, agora você é um inscrito venglorioso No vídeo de hoje trago para vocês mais uma batalha de inscritos E no início do vídeo vai ter uma enquete onde você pode votar na equipe que você acha que irá vencer o confronto de hoje Eu sei que você vai perguntar como é que faz para participar da batalha de inscritos Essa batalha de inscritos foi exclusiva para o pessoal que curte e que segue a nossa página lá no Facebook Se você ainda não acompanha o link dela está aqui na descrição É lá que eu aviso quando vai ter batalha de inscritos E também aviso lá no Twitter Recomendo que siga as duas para não perder nenhuma novidade do canal E saber quando for rolar gravações Então é isso, chega de enrolação e vamos para o modo draft E já estamos no modo draft Vamos ver quais serão as composições das equipes E parece que teremos ali mais uma vez um ban na Castrol Coitada da Castrol, não conseguimos ver aí ainda a nova skin da Castrol em uma batalha de inscritos Porque ela sempre é a escolha para ser banida Ela, a Petal, o Taka, a Kostika às vezes está sendo bem banida E a Lyra também Que pena porque eu queria ver a Castrol e está aí Bando a Castrol e parece que teremos um ban ali na Petal também Mas não, o ban acabou sendo na Gwen Um herói que eu não costumo ver sempre sofrendo o banimento aqui na batalha de inscritos Vamos ver agora quais serão os heróis escolhidos pelas equipes E é isso aí, a equipe azul ali começou escolhendo o Jungle Teremos ali o Idris WP na Jungle E já na equipe vermelha teremos ali um Adjoli Isso mesmo, meus queridos Teremos um Adjoli Será que teremos um Adjoli com a nova skin? Cara, eu espero que sim, que eu estou apaixonado pela nova skin da Adjoli A equipe vermelha escolheu ali também o Ardan como seu suporte Vamos ver agora qual será a escolha da equipe azul E parece que teremos ali com o Kelly o Scarf Teremos um Scarf na lane Vamos ver como vai se sair aí esse Scarf E parece que a equipe azul vai ficar com o Lance E é isso mesmo, teremos um Lance com o suporte na equipe azul E o Lane, o Kelly da equipe vermelha será o Ringo Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos E a batalha começou As equipes já estão saindo da base Vamos ver quem vai levar a melhor nesse confronto Os Jango já estão farmando ali na Jungle E vamos ver aqui esse confronto Entre o Scarf e o Ringo Quem vai levar a melhor nesse confronto aí Temos ali um Ringo com a skin de edição especial E também, claro, tá aí a Jolly com sua nova skin A skin do momento Todo mundo quer essa skin, cara Que skin absurda Parece até que é um novo herói A Jolly controlava um robô E agora tá aí com esse monstro da neve Parece que teremos ali um gank no Scarf Ele tá sozinho Se ele avançar um pouquinho Vai sofrer um gank A Jolly vai pular no pescoço dele e torar Mas não, o Lance já chegou ali junto com o Idris E a equipe azul iniciou o gank ali Foram pra cima do Ringo O Ringo sofreu bastante dano Mas agora quem tá sofrendo dano São os suportes na linha de frente Que é isso O Lance vai ser abatido Conseguiu escapar ali por pouco Mas a situação tá muito complicada Pra equipe azul A equipe vermelha conseguiu botar uma belíssima Boa pressão nesse início de jogo aí E parece que eles querem mais Não querem sair dali A Jolly tá próxima Parece que ela tem um pulo Já ela vai pular em cima de alguém Um segundo para o pulo da Jolly O Ardan conseguiu eliminar o Idris E dá pra pegar alguém ali A Jolly pulou no meio Ela vai conseguir eliminar E tá aí Ela conseguiu eliminar o suporte E o Lance Mas logo em seguida Sofreu dano da torre E o kill ficou por conta do Scarf O Ringo tá voltando pra base Vai recuperar a vida E já já ele volta Enquanto isso O Ardan tá ali Tá descendo Ele vai posicionar algumas minas Mas não Na verdade ele não tem minas Até o momento Tá indo pra jungle Vão dar continuidade ao ciclo de farm Que é isso meus amigos Dois minutos de jogo E já tivemos três eliminações Não é em toda partida de batalha de escritos Que vemos um jogo assim Começando tão agressivo Dois a um até o momento Para a equipe vermelha Que já inicia o jogo Com uma boa vantagem Façam suas apostas Quem vai vencer esse confronto A equipe azul Ou a equipe vermelha Tem um card aí Que eu esqueci de mencionar Mas ele está aqui em cima No izinho É só clicar E você pode votar Em qual equipe Você acha que vai vencer Esse confronto E parece que a equipe azul Ali tá em a prosa Jolly E o Ardan Estão causando bastante dano E tá aí A Jolly conseguiu A primeira eliminação Ali em cima do Idris E o Ringo levou O suporte da equipe azul O Lance foi abatido Temos apenas ali agora Um Scarf vivo E claro Ele vai ficar super recuado Agora Ele sabe que o foco é ele Tá ali debaixo da torre E dali Cara Ele não vai sair dali Tão cedo A situação parece complicada A Jolly está jogando De uma forma Super agressiva E parece que o jogo Não vai ser nada fácil Para a equipe azul Vamos ver o que é que vai acontecer Mas claro Aqui é o Venglore Uma virada pode acontecer A qualquer momento Então vamos ficar ligado Mas se o jogo Continuar assim Com essa pressão na Jungle Eu acredito que o jogo Vai acabar aí Cedo Entre 16, 17, 18 minutos De jogo aí O jogo não vai passar De 20 minutos Se continuar com toda Essa pressão aí Então é isso 4 minutos de jogo A Gold Mine Já está em jogo E os Crystal Mine Já estão saindo da base E indo para os seus postos E principalmente A loja do meio A loja da Jungle Já está disponível E vamos ver aí Esses encontros Para fazer as primeiras compras Possa ser que aconteça Algumas Algumas TFs ali Vamos ver o que é que vai acontecer A equipe azul Tá avançada Ali A equipe vermelha Iniciou o confronto O Idris está sofrendo Muito de ano A Jolie pulou De barriga Em cima do Idris Vai conseguir abater E está aí Conseguiu abater Está caetando Muito bem A Gold Mine Está ajudando A equipe vermelha A bater ali O suporte E a Jolie não quer parar Está correndo em cima Do Lance ali Eu acho que ele vai conseguir Abater Vai conseguir abater As duas habilidades Estou carregado E está aí Mais uma eliminação Ali Tinha uma mina O Lance acabou morrendo Mas levou a Jolie junto E cara Que jogo é esse? 4, 5 minutos agora de jogo Já tivemos 8 eliminações Mais uma vez O Skaff e o Ringo Estão ali Se confrontando A situação para ambos Não está fácil Nenhum dos dois Conseguiram aí Um bom farm 5 minutos e meio de jogo Ambos estão apenas Com 25 de farm Já deveriam aí Estar com 60 A 50 de farm Mais ou menos Mas estão infelizmente Com metade disso aí Então esse é um jogo Que provavelmente Será decidido Na Jungle E pelo que eu estou vendo Parece que a equipe vermelha Tem toda a vantagem E parece que eles vão Conseguir sim Uma vitória nesse jogo Eu não sou muito De apostar entre as equipes Mas pelo que eu estou vendo aí Da mecânica Eu acho que A Jolie vai levar A equipe da Jolie Vai levar esse confronto A equipe vermelha Está jogando muito De forma agressiva ali Ih, olha a Pajolo Utilizou o ultimate Para o lado errado Não faz isso, filho Olha o dano Que a Torre causou ali Ele teve que recuar, hein Teve que recuar agora Mas olha a vida Do Skaf e do Idris, cara Eu acho que eles Não vão recuar não, hein Eles vão continuar Indo para cima Eles vão querer agressivar Porque eles têm que agressivar, cara Dá até para conseguir aí Mais duas eliminações Eles estão conseguindo aí Criar um snowball Estão farmando bastante Na jungle adversária E a equipe vermelha Está dominando na jungle E consequentemente Está dominando na lane também Está conseguindo botar Uma grande pressão no jogo E acredito que se continuar assim Eles vão conseguir uma vitória fácil E o confronto não para Onde aconteceu O Idris saiu com pouquíssima vida Que é isso Olha o que o Lance fez, meus amigos Ele salvou a vida do Idris ali Jogando a Jolie contra a parede E aplicou um stun Cara, se não fosse aquilo O Idris seria abatido Pela ultimate Sem dúvida alguma Lindíssima jogada aí Por parte do suporte Da equipe azul A equipe vermelha Continua pressionando A vida não está fácil Para a equipe azul O jogo está bem difícil A equipe vermelha está ali No pé a todo momento Está farmando bastante Na jungle da equipe azul O Idris está com um farm Pequeno em relação a Jolie E o nível também, cara Jolie já está ali nível 8 Enquanto o Idris está no nível 6 E está rolando mais um confronto O Ardan está sofrendo muito dano Chega a Jolie Ajuda seu parceiro, meu querido Ajuda e o Scarf chegou ali também Agora complicou Parece que o Ardan Será abatido Sofrer um stun A Jolie pulou em cima De todo mundo Conseguiu eliminar um Será que o Ringo Não vai ajudar a Jolie Ele tem que chegar Para ajudar E foi isso que ele fez Chegou ali ajudando Conseguiu mais uma eliminação Dava para ter vindo ali Um pouquinho antes Conseguiriam Quem sabe até um Ace Mas parece que a Jolie Não vai desistir Mas ele teve que desistir O Lance conseguiu Chegar até a torre E voltou para a base Mas a torre Está pagando Pelo pecado dele Está sendo castigada Entretanto O Ringo Não vai conseguir eliminá-la Não tem mais Minions Próximo ali E o Scarf já voltou Para a Lane O Scarf aí Que está com dificuldade De farmar Com a Jungle Estão pressionada Essa Jolie Esse Adam Junto Estão jogando muito Estão dominando o jogo O placar até o momento Está de 8 a 3 Para a equipe vermelha Galerinha Meu jogo acabou caindo Agora é isso mesmo O jogo caiu E perdemos duas eliminações Infelizmente aconteceu E isso são coisas inevitáveis Como vocês sabem Infelizmente Eu não tenho um suporte Muito bom Não tenho equipamentos Bom para gravação Na verdade Eu preciso ter aqui Um iPad Air 2 Aqui E uma boa placa de captura Em vez disso Eu trabalho aqui Com o celular da Motorola De classe média Digamos assim É um celular ultrapassado Com mais ou menos 3 anos Então é bem complicado Para o Jeff Conseguir manter O nível de qualidade Dos vídeos aqui E claro Não ter problemas Na gravação Sempre temos isso aqui Infelizmente É o que a minha condição financeira Permite Até o momento E olha isso A Jolie Quase que o Idris Foi a batidora Ultimate do Ringo Será que o Idris Vai morrer? A Jolie pulou ali no meio Vai ser um Ace Para a equipe vermelha E está aí Ace para a equipe vermelha A Jolie quase Foi a batida ali Meus amigos A equipe vermelha Dominou o jogo Totalmente Já estão partindo ali Para cima da Gold Mas Vão aumentar Ainda mais Essa diferença De ouro Que até o momento É de quase 7 mil Mas vamos ver Cara Aqui é Vinglory Tudo pode acontecer A virada acontece Quando a gente Menos espera Esse aqui Agora pode virar O jogo Sem dúvida Alguma Então vamos Ficar tranquilos Vamos assistir O jogo Porque de tudo Pode acontecer A Jolie Foi para cima Sozinha Acabou sofrendo Estão Cuidado Que aí vem Ultimate Ultimate Do Scarf Mas o Ardan Deixou ele Limitado Não deu Para avançar E agora Quem está sofrendo Dano ao Idris Olha o Ultimate Da Jolie Conseguiu Abater o Idris Ali A Ultimate Agora é do Ringo Em cima Olha isso No Ouro O Dona Olha a Jolie Ali no meio A Jolie Conseguiu Abater O Idris E agora O foco dela Meus amigos É de quem É no Carway Da equipe Azul É no Scarf Eu acho Que o pulo Dela ali Falta 5 segundos Ali para carregar Ela vai tentar Pular Mas nem precisou Cara Olha o que A Ultimate Fez Conseguiu Eliminar Mais um Ringo Está correndo Atrás do Lance Ali Mas não deu Para eliminar Eles podem Agora puxar A Kraken Mas também Podem ficar Ali E pressionar Para tentar Levar mais uma torre Eu iria Para a Kraken Falta ainda O Scarf Renascer ali Dá para eles puxarem A Kraken Próximo ao mato Se os adversários Avançarem Eles podem focar O adversário Eliminar E continuar A Kraken Então eu Fazia a Kraken E é isso Que eles estão fazendo Estão puxando A Kraken Aos 15 minutos De jogo 20 a 4 Para a equipe Vermelha Até o momento Está sendo Um massacre Meus Está sendo Um massacre O Jolie Já pulou Em cima Ali do suporte É o que eu falei Puxa a Kraken E vai para cima Dos adversários É o que eles estão fazendo Já pegaram ali A Kraken Conseguiu eliminar O Lance Então a equipe Agora vai ter que enfrentar Os 3 adversários Da equipe vermelha Que estão muito fortes E também vão ter que Enfrentar a Kraken O Idris foi abatido Tem apenas o Scaf Cara Agora já foi É GG É Ace Para a equipe vermelha As tropas agora Estão muito fortes Eles vão levar As duas torres Talvez levem Até o Cristal Antes mesmo Da Kraken avançar A equipe azul Agora não tem chance Alguma De conseguir Se recuperar Nesse jogo E evitar Essa derrota A vitória Vai ser sim Para a equipe vermelha E exatamente No tempo Que eu falei Mais ou menos Aos 17 minutos De jogo 23 a 4 Vitória Para a equipe Vermelha Vitória Mais que merecida A equipe vermelha Destruiu Nesse jogo O jogo De forma Absurda Essas foram as builds Utilizadas Nesse jogo Então é isso Jovens Vocês vêm gloriosos Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Curtiu Então desce aqui em baixo Se inscreva no canal Deixe seu joinha Compartilhe o vídeo Com seus amigos Até a próxima E nos vemos Em Halcyon Fold Tchau Tchau